Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta a chamada Lei de Ferrovias. A medida busca viabilizar investimentos privados na construção de ferrovias, no aproveitamento de trechos ociosos e na prestação do serviço de transporte ferroviário. A iniciativa visa contribuir para aumentar a disponibilidade operacional de ferrovias, expandir significativamente a malha ferroviária federal em operações logísticas e de mobilidade e auxiliar na retomada do crescimento econômico com a geração de novos empregos.